Olá a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui é o João Carlos. Preste atenção nesse alerta. Segundo essas informações que vocês acabaram de ouvir, está em espanhol, mas é fácil entender, né? É que no mês de maio nós teremos aí as temperaturas aqui no Brasil, principalmente sudeste do país também, né? Que iremos sofrer aí altas temperaturas, fora de épocas, lembrando que nós já estamos no outono. E no outono vocês sabem que as temperaturas começam a ficar amenas, não é isso? Mas segundo a informação, nós teremos aí temperaturas chegando a 5 graus a mais do que o normal. E aí, concluindo, fala que as temperaturas vêm aumentando também devido às queimadas florestais no Paraguai, na Bolívia, no Brasil, enfim. E a pior coisa é a pessoa ser pega de surpresa por falta de querer saber das coisas, né? As pessoas, muitas delas serão pegas porque não querem dar ouvidos às informações das coisas que andam acontecendo. E eu falo das coisas no geral. Não é ficar bitolado em uma coisa só, como muitos fazem, né? Não é ficar buscando fanatismo, né? Nada disso. Você tem que ser uma pessoa equilibrada, buscar informações equilibradamente de várias coisas, né? Mas não ficar bitolado de uma coisa só. Negativo. Por quê? Porque o vigiar, ela engloba você vigiar tudo. Vigiar não está determinada a uma coisa só. Vigiar aí é vigiar todos os sentidos. Como se fosse em 360 graus. Você vigia, você está atentos. Você está atento a tudo que anda acontecendo ao redor. Tá certo? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, pois nós estaremos aqui informando a vocês de tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Deus abençoe e até a próxima.